No amigo secreto de trollagem da Creative Squad, eu tirei o Geleia. Então eu preparei uma trap pra ele. E hoje é o dia que ele vai cair nessa trollagem, hein? Mano, eu quero saber muito qual vai ser a reação do Geleia na hora que ele for trollado, mano. Se você também quer saber, então fica aí até o final do vídeo, hein? E aí, galera, Kamuka trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, rapaziada, eu tô pra mais um episódio da nossa série de Creative Squad 2. É, rapaziada, no último episódio eu falei quem que é o nosso amigo secreto da trollagem, mano. E sim, a gente tirou o Geleia e eu já até preparei uma trollagenzinha pra ele. Tá lá no último episódio, se você quiser dar uma olhada. Vou até mostrar mais ou menos pra vocês como é que vai funcionar. Bom, ele vai tá aqui escutando a musiquinha e depois ele vai ter que acertar a música. E, obviamente, ele vai saber que é a música do meio, a resposta certa. Quem escutar a música vai saber, então fica aí até o final do vídeo pra você saber como que é a musiquinha, hein? E no exato momento que ele apertar aqui, não acontece nada, porque eu acho que eu quebrei o sistema. Beleza, sistema consertado, agora sim, ó. No exato momento que ele apertar isso aqui, vai vir um Creeper pulando na cara dele, mano. Você tá doido, velho? Deixa eu quebrar agora isso aqui e colocar no lugarzinho bonitinho, mano. Essa trollagem vai ser muito incrível. Ó, coloca a portinha aqui e vamos recarregar a nossa trollagem, né? Ih, boa, tá aqui o nosso Creeperzinho e vamos deixar ele aqui armado. Inclusive, tem que colocar a TNT lá atrás pra fazer o barulhinho de novo. Mas, bom, pra gente trollar o Geleia, primeiro a gente tem que encontrar ele. Só que faz tempo que eu não vejo ele aqui no servidor, mano, ó. É meio difícil encontrar ele, porque assim, tem a casa dele ali, que ele não tá lá. Tem uma casa que parece ser dele também, só que não é dele. E também, ele não tá lá. É, é complicado encontrar uma pessoa nesse vale, porque ele é muito, tipo, muito grande. Então, eu olho pra lá, é meio difícil enxergar alguém. Ó, inclusive tá na antiga casa do Tônico. Eu olho pra lá, também não dá pra enxergar ninguém. De vez em quando eu enxergo alguém aqui andando perambulando pra algum lugar. Só que eu acho que esse oceano aqui pode ser que seja surpresa pra muita gente. Então, bastante gente vai tá aqui rondando esse novo rio que o Tônico fez. Primeiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui na... Hum, tem algumas algas aqui na fornalha. Quero ver se tem alguma coisa me esperando aqui no forno. Hum, mais comida. Boa, boa. É bom sobrar bastante comida. Comida é bem difícil conseguir nesse servidor, mano. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha. Tá tudo bem aqui. Tá tudo bem ali. Deu até um estouro. Não sei se você escutou, viu? Eu acho que tá tudo bem. Bom, de qualquer forma, a gente tem que procurar o geleio em algum lugar. Vamos lá. Mano, eu preciso encontrar o geleio quanto antes. E eu tô vendo ali naquele barquinho que tem um maluco ali que tá nadando que nem um maluco. Por quê, mano? Calma aí, calma aí. Deixa eu chamar ele aqui. Oh! Talho! Oi? Que que você tá nadando aí sem rumo nenhum? Ah, é que do nada apareceu um lago novo, né? Aí eu tinha que aproveitar um pouquinho. É, tem que aproveitar o mergulho também. Oh, deixa eu dirigir o barco. Vem aqui comigo. Tá, claro. Tá. Ô, Ligon, você tá vendo aquele balãozinho gigante, né? Ah, calma. Agora eu tô vendo. Então, você sabe quem que é o dono dele, né? Daquele barco vermelho e amarelo? Barco não, daquele balão? Óbvio. Então, eu tô procurando essa pessoa há um tempinho e eu já fui na casa dela e não tá lá. O quê? Ah, sei lá, vai ver. Ele tá fazendo alguma speedrun, tipo assim, matando algum Ender Dragon, alguma coisa nesse sentido. É, justamente por essas coisas de pro player que eu tô procurando ele. Porque eu tô com umas perguntas aqui, uns quiz pra ele. Alô? Cadu, onde você tá? Ô, pessoal, então. É, eu tô aqui, ó. Oi, Muca, aqui, ó. Oi, oi. Oi. Ô, pessoal, então. É que eu fiquei uns diazinhos fora aqui do servidor. É assim, eu acho que vocês nem repararam, né? Porque eu não faço foto na vida de ninguém. Mas, então, isso aqui pra mim, na minha época, isso aqui era grama. Pô, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Então. Literalmente, quando eu cheguei aqui era tudo mato. E, tipo assim, não é por nada, mas tinha um Homem-Aranha ali, sabe? E agora tem água e o Muca e o Ligolson. Ah, mano, não tem mais Homem-Aranha porque eu tive que tirar, né? Vai que ele virou Aquaman, mas tudo bem. Não, velho. Mas, galera, é sério. O que que é isso aqui? É água. Água, mano? Nossa, cara. Ainda bem que você falou que era água. Se você não tivesse me falado, eu acho que eu não ia perceber. Então, por que pergunta? É. Tipo, quando isso aqui aconteceu, é enchente? Chuveu bastante? É isso? Então, pelo que eu entendi, tá ligado aquele bigodudo safado que gosta de gelo ali em cima? Ah, 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 sei bem de quem você tá falando. Então, é exatamente dele que a gente tá falando e então ele... O quê? O gelo dele derreteu? O castelo de gelo dele derreteu e caiu aqui. Só pode ter sido isso. É que eu e ele quebrou o gelo, entendeu? Nossa, é que o filme tava meio pesado, né? Tu quebrou. Tava muito quieto lá, é. Não, não, galera. Ó, seguinte. Então, eu tava pensando aqui, tipo, ele primeiro encheu de árvore, aí tiraram a árvore e agora ele encheu de água? É, agora é mais difícil de tirar, né? Mas tem o Muca aqui, então... Ô, Muca, então, lembra de não ser conhecendo? Acho que tu vai ter que fazer esse tipo de... Essa tarefa não vai sobrar pra mim, não. Eu tô fora disso. Inclusive, Cadu, Cadu, pergunta rápida. Você viu geloia por aí em algum lugar? Eu suspeito que ele tem um balão ali que é metade amarela e metade vermelha. Mas ele não tá lá, velho. Então... Isso que é o problema. Ele não tá, eu procuro e não aparece. Ô, Muca, sabia que eu também tava procurando uma certa pessoa? Só que essa certa pessoa eu acho que eu acabei de encontrar, mano. Ô, Ligon, você tá meio sumindo também, né, menino? Ah, é o Ligon? Você tá procurando? É, eu tava te procurando, velho. Eu preciso conversar um negócio sério contigo. Inclusive, Muca... Tá bom, ó, eu vou aproveitar que vocês fizeram o encontro mais esperado do ano aí. Eu vou procurar o Gelé lá no Everest, tá bom? Nossa! Ok, vai lá. Eu não acho que ele vai estar no Everest, não. Mas tá bom, vai lá. Valeu, Muca. É, vai saber. Ô, Cadu, vem aqui rapidinho, assim, bem na pontinha, assim, ó. Alô, alguém por aqui? Um Gelé, você tá aqui? Gelé? Ué, Gelé não tá aqui, chip. Muca? Oi, 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 ué, você tá de Papai Noel ainda? O que você tá fazendo aí, velho? Veio roubar meus presentes dentro de casa? Não, mano, eu tô procurando o Gelé. Você viu ele aí em algum lugar? Mano, o Gelé é, ué? Logo aqui você veio procurar ele, mano? Calma aí, rapidão, antes de a gente conversar, deixa eu dormir aqui com licença. Tá, tá bom, pode ficar à vontade. Eu vou ficar apreciando a vista enquanto amanhece. Não, Muca, só pra te deixar claro aqui, eu aviso pra todo mundo, né, mano? O Everest não é seguro de noite. Ah, é verdade, né? Nossa, você falou que tem altos perigos, ventanias fortes e não sei o quê. Sim, mano. Exato, velho. Mas o que que você, o que que te traz aqui, Muca? O Gelé é mesmo? É, eu tô procurando ele, tô procurando ele, tipo, em todo lugar, chip. Eu preciso muito dele agora. Mano, eu não sei onde tá o Gelé, velho. Se você quiser, você pode até averiguar naquela ponte nova que tem aqui. Mano, você acredita que eu vim aqui e eu não vi essa ponte? Sério, velho, passa reto então e vai lá ver, porque, mano, ela tá muito grande. Mano, que loucura. Não, calma aí. Se eu, se eu não vi essa ponte, eu acho que é bem difícil eu achar o Gelé, mas tá bom. É, acho que sua vista tá ruim, mano. Se você não viu essa ponte desse tamanho, imagina o Gelé, que é pequenininho, velho. Ah, velho, você tá doido, mano. Eu vou ver se ele tá por aqui em algum lugar dessa ponte. Tá bom, vai, passa aí e depois fala se ela tá aprovada, viu, pelo selo de construção civil do Brasil. Eu acho que eu tô subindo no lugar certo, né? Não, acho que tá meio errado, não é bem por aí, não. É meio perigoso. Tá, acho que agora tá certo, então. É isso, velho, falou. Falou, Chip. Mano, eu não tinha visto essa ponte enquanto vinha pra cá, velho. Você tá doido? Agora, como é que eu vou achar o Gelé se eu não vi nem a ponte, mano? Ah, velho. Minha vista tá ruim, mano. Eu não tô enxergando ninguém. Tá, de qualquer forma... Mano, aqui tá bem bonito. Tá bom. Tá, o Gelé, pelo jeito, ele não tá nessa ponte. Não tá no Monte Everest, porque o Chip tá lá e ele não viu ele lá. E, mano, ué, tem um baú aqui. E com outro baú. Eu vou pegar esse baú pra mim, então. Valeu. Tá bom. Ó, é... O Gelé não tá no Monte Everest. Não tá nessa ponte nova que o Chip fez, que inclusive é uma ponte muito legal, viu? Calma aí, ó. Mano, olha o tamanho dessa ponte, velho. Que loucura, mano. É muito grande, velho. Que isso, mano. Muito louco. Tá, agora vamos atravessar essa ponte do... Do Chip, não. Do Fix. Porque essa é a ponte do rio que cai. Que loucura, ó. Passa até de ré, mano. Beleza. Será que o Gelé vai tá aqui em algum lugar nessa caverna, talvez? Eu não cheguei a vir por aqui, né? Talvez ele esteja por aqui em algum lugar. Geléia. Alô. Cadê? Ele não tá aqui, mano. Cê tá doido? Tá, ele não tá nem nessa caverna aqui que atravessa, tipo, a montanha inteira, mano. Ó meu reloginho de longe. Não sabia que ele ficava tão bonito de longe assim. Com esse sininho aí ficou bem mais bonito. Mas tá... Não, foco, foco. Vamos procurar o Geléia. Vamos ver se ele tá aqui dentro da casa do Cadu. Talvez o Cadu esteja escondendo o Geléia por aqui em algum lugar. Vamos lá ver. É, ele pegou o presente. Aqui dentro não tem nada. Hum... Tem alguma coisa. Só que tem água aqui em cima também, não tem não? O que que é isso aqui? Ah, mano. É o baú onde eu escondi o papelzinho do Geléia, velho. O papelzinho com o nome do Geléia. Tá, beleza. Vamos guardar esse detrito ancestral. Boa. Porque eu não quero que o Cadu saiba que eu passei por aqui. Vamos lá. Tampar aqui antes que ele me veja. Corre, 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 corre. Aí, boa. Tá, não tá na casa do Cadu. Pode tá na casa do Berne. Vamos ver. Geléia, você tá aqui. Alô? Não tá aqui também. Tá, eu acho que o Geléia anda muito longe desse mapa. Porque eu não vi ele faz um tempão. Vamos lá no castelão, na montanha do Tônigo. Vamos lá, vamos lá. Dá uma olhadinha rápida. Talvez ele esteja ali com o Tônigo. Eu vejo sempre ele e o Tônigo juntos. Então, certeza que eles estão juntos ali. Alô? Geléia? Me... Calma aí. Verdade? Deixe dois diamantes porque roubei o Geléia. O Geléia passou por aqui e roubou dois diamantes. Que? Ah, mano. Então eu cheguei atrasado, velho. O Geléia tava aqui agora há pouco, mano. Ele... Eu preciso procurar ele em algum lugar. E, mano, o que é esse tanto de cachorro olhando pra mim ao mesmo tempo? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Eles parecem o Alvin, mano. E ainda tem um barco aqui em cima, velho. Por que que... Que? Mano, eu tô... Eu tô navegando... Ah, não tô mais, droga. Eu tava navegando em cima dos doguinhos, velho. Ah, estraguei a brincadeira. Mano, tem bastante gelo aqui. Tá. O Geléia, ele roubou dois diamantes aqui agora há pouco. Mano, ele passou por aqui. Eu perdi de achar ele, mano. Eu podia ter encontrado com ele aqui. Tá, agora eu tenho que correr imediatamente pra onde ele foi. Onde que ele foi, Geléia? Cadê você, Geléia? Onde você tá? Mano, não acho de jeito nenhum. Vou procurar aqui, ó. Pela última vez, em algum lugar onde eu nunca procurei, que é o PC do... 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 Do Chip, não. Do Fix. Deixa eu ver. O Scorpio do Fix. Nada aqui. Presente do Kadushin. Hum... Mó vontade de roubar esses diamantes. É, rapaziada. Eu acho que eu descobri o porquê que eu não encontro o Geléia em lugar nenhum, mano. O fato de eu não estar encontrando ele é porque ele, na verdade, não tava online no servidor. Agora, ele tá online. Dá pra ver aí no tab. Tá o Geléia e o Chip Naurer. E, mano, eu vou agora chamar ele aqui no chat, né? Beleza. Mandei a mensagem pro Geléia. Já, já ele chega aqui. Ele diz que tá meio longe aqui no Minecraft. Eu não sei pra onde que ele tá. Então, vou só esperar. Enquanto isso, eu vou fazer algumas coisinhas que eu ainda quero fazer nesse episódio. Por exemplo, eu preciso pegar bastante cana de açúcar e pólvora. Deixa eu ver se eu já tenho algumas pólvoras aqui guardadas. Hum... Não tenho, porque eu já usei bastante em TNT, ó. Tem até mais uma TNT aqui. Ó, mas tem o cana, tem o papel. Que, na verdade, eu vou precisar do papel ao invés da cana. Cana, eu só vou plantar mesmo. E fogos. Eu quero fazer bastante fogos de artifício. Porque eu quero fazer meio que os fogos do ano novo, mano. Vai ser muito legal fazer os fogos aqui no Minecraft. Vamos deixar aqui mesmo, por enquanto. A cana eu vou levar pra plantar e vou ver se o Geléia já tá chegando. É, galera. Por enquanto eu vou plantar aqui mesmo. Vai ficar aqui plantado. Vou caçar mais cana aí, por aí, em algum lugar. Mas eu acho que o Geléia já tá chegando. Então deixa eu ver se ele tá por aqui, em algum lugar. Tá, beleza, rapaziada. Consegui finalmente chamar o Geléia aqui no chat. Então, aparentemente, daqui a pouco ele chega. Ele disse que já tá chegando. Então só vou esperar ele aqui em algum lugar. Vou ficar... Já sei. Vou sentar aqui no meio blocozinho. Então vamos ficar aqui esperando ele sentado. Opa, Geléia. Tudo bom, mano? Tudo bom, mano. Eu tentei usar a tua tática aqui de escalar os negócios aqui pra vir até aqui. Mas não deu muito certo, mano. Tá dando certo aí, ó. Tá indo bem, tá indo bem. Caramba. O que você quer, mano? Ó, é o seguinte, Geléia. Tá vendo essa casinha aqui? Tô vendo. Casinha bonitinha, detalhadinha, pá. É, exato. Essa não é uma casa normal. Eu entrando aqui, assim, você vê, é uma casa normal. Sim, sim, normal. Só que eu fiz isso pra, tipo, a galera não vir descobrir esse lugarzinho secreto. Eita, bicho. Mas quem é a galera? Quem que não sabe disso aqui? Ah, a galera que... É que, assim, eu tô pegando a reação de cada um, um de cada vez, sabe? Eu tô pegando todo mundo pra vir aqui fazer um quiz. Só que pra cada um eu tenho que ficar mudando. Então pra eles não ficarem aqui alterando, eu tenho que guardar, entendeu? Tô louco. Você fez realmente um quiz aqui. Beleza. E como é que funciona? Como é que eu faço pra jogar isso aí, mano? Eu quero testar o seu QI pra ver se você é realmente um jogador pro player de Minecraft, ó. Primeiro uma perguntinha bem facilzinha, ó. Vamos ver se você vai saber. Tá. Qual ferramenta pode quebrar pedras facilmente? Não é nenhuma pegadinha? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Ai, meu Deus. Facilmente? Pedras? Tá, eu acho que eu vou... Mano, tem que ser algum tipo de pegadinha, véi. Eu vou... Não sei. Tá, eu tenho certeza que isso aqui é um tipo de pegadinha, sei lá, mano. Porque a enxada a gente usa pra plantar, quebrar feno. Eu posso mexer aqui? Pode. Pode mexer o quanto que eu venho. Ah, mas eu não vou entrar aqui, véi. Calma, 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 geleia. Primeiro, vem cá. É, guarda seus itens aqui só por segurança. Muca. É que assim, essa trap pode acontecer algumas coisas perigosas. Já aproveita e marca o spawn aqui, ó. Já vou até a mimir. Ai, cadê minha Betina? Aqui. Guardei a Betina. Aí, boa. Marcar pra dormir, ok. Ah, armadura. Ah, tem armadura também. Beleza. Tá, não tô gostando disso aqui. Pronto. Agora você tá preparado pra fazer o quiz. Você vai escolher qual? Tá. Eu vou nesse aqui, mano. Então, pode ir, geleia. Pode ir? Não, não deu tempo. Não deu tempo, velho. A Sabina. Muito esperto, muito esperto. Mas não deu. Tá. É isso? Era uma trollagem? Não, não, não. Você tem que achar a resposta certa. Você tem que ser um pro player. Pera, tem uma resposta certa? Tem. Claro que tem. Não é picareta? Não sei. Geleia. Nossa, você quase... É, acertou praticamente. Era pra você ter acabado aqui, ó. Tá, beleza. Ah, tem mais? Tem mais. Mano, aqui você vai abrindo as portas dos desesperados. Agora eu quero que você descubra que tipo de música é essa. Pode aumentar o som do Minecraft aí? Som do Minecraft é aumentado. Agora escuta a música com atenção. Quero ver se você descobre qual que é, hein? Ok. Aí, ó. Você tem três opções pra escolher, Geleia. Tá. Ó, eu sei o ritmo das três, ó. Picareta, quebrou. Cava pra cima e ela vai me queimou. Essa música é muito bom. Aí tem... Rap do Minecraft. Rap do Minecraft. Eu tenho quase certeza que não é nenhuma dessas duas. E tem o Creeper. Oh, man. Que isso? Exatamente, Geleia. Dá uma olhadinha nisso aqui. Que isso? Geleia? Hã? Geleia, você é o meu amigo secreto. Eu sou? Aham. Ô, louco. Essa era pra ser a trollagem. Caraca, velho. Mas será que... Calma. Calma. Ok, ok. Tá. E o que aconteceria se eu apertasse aqui? Ah, pode apertar. Se você pode apertar. Não acontece nada. Ah, tá. Caraca, velho. Creeper. Nossa, mano. Você fez um super mega sistema. Mano, eu quero ouvir essa musiquinha de novo. É muito boa, né? Creeper. Oh, man. So we back in the mind. Got our pickaxe ready to shine. Não sei a letra, velho. Eu também não. Só tô quietinho aqui, tentando escutar música. Mano, essa trep é incrível. Ela vem com a armor strange em cima de você, mano. Mano. Caraca, que loucura, velho. Oh, curti demais, mas eu tava esperando que eu ia, sei lá, ser trollado aí. Mas eu não vou acreditar muito. Talvez isso seja uma trollagem da pessoa que me pegou, que contratou você pra fingir que é você. Não sei, velho. Será? Oh, eu vou me embora. Eu vou me embora. Fica aí o questionamento. Mas por enquanto pode ir embora aí, Geleia. Vai. Acho que assim é mais fácil de ir embora, né? É, rapaziada, vocês viram que deu muito certo. A gente conseguiu trollar o Geleia. Eu espero que ele tenha meio que tomado um susto, porque eu ainda não vi a reação dele. Porque ele tava gravando lá a tela dele com a facecam, então vocês viram e eu ainda não vi. Eu tenho que conferir isso depois, mano. Eu quero muito ver o susto que ele tomou. Mas beleza, agora a gente tem outro assunto pra tratar. Que, na verdade, a gente tem que preparar os fogos, mano. Os fogos dando novo. Isso sim, velho. Já até deixei mais cana ali pra crescer. Enquanto isso, eu vou preparar alguns corantes, algumas pólvoras. Aliás, as pólvoras eu tenho que procurar Creeper, né? Lá, vai eu de novo atrás de Creeper outra vez. Mas beleza, pra isso a gente tem que esperar anoitecer. Mas enquanto isso eu vou ver que tipo de corante que eu tenho, ó. Vamos lá. Eu tenho laranja da minha corzinha. Ah, e se eu pegar um corante da cor de cada participante da Creative Squad, mano? Vai ser muito louco. Vai ser bem legal, ó. Tipo, laranja pode representar eu e o Cadu. O vermelho e o amarelo pode representar o Geleia e o Ligons. Ó, aqui, ó. Boa. Corante pro Geleia e Ligons. O Ligons também pode ser representado pelo corante branco, porque ele não é vermelho. Ele, na verdade, é branco. A blusa dele é branca. Ó, o azulzinho claro pode ser o Aneb. O preto pode ser o Berne. Só que eu não sei se vai dar pra ver lá de noite. É porque a roupa do Berne é toda preta e azul. Então, a gente pode pegar o azul escuro pra representar o Berne, né? Então, guarda o corante preto aqui. Vamos pegar mais osso, que a gente pode fazer mais corante. Aqui, ó, as pólvoras. Já tava até esquecendo o papel. Mano, fica no vídeo pra vocês verem como é que vai ficar esses fogos bem loucos. Ó, já até achei mais pólvora aqui. Tem lápis lazulho, que a gente pode fazer corante azul escuro, mas... Corante azul escuro a gente pode fazer com as florzinhas que a gente acha no meio. Deixa eu ver, ó. Dente de leão tem um monte aqui pra fazer corante amarelo. Ah, a gente podia fazer o roxo também pra representar o tônico. Como que faz o roxo? Ó, tem o rosinha. Posso fazer o laranja. Acho que o roxo eu preciso do azul escuro. Aqui, ó. O azul escuro do Berne. Hahaha, moleque. Vamos pegar tudo que a gente tiver direito aqui, hein. Ó, já tem mais aqui. Já tem mais aqui também. Ali tá cheio. Mano, tem muita flor azul. Vamos pegar bastante então, é. Peguei todos os corantes da cor da CS, velho. Vai ser muito louco. Aí, agora a gente pode fazer o corante azul escuro. E o corante roxo, ó. Que é a cor do tônico. Boa. E se a gente precisar também, dá pra fazer mais azul claro. Mano, eu acho que tem como fazer fogos de duas cores. Não dá não? Deixa eu testar, ó. Se eu fizer isso aqui... Tá, aí eu fiz uma estrela pequena azul clara. Aí, eu coloco isso aqui e o amarelo. Calma. Não, pera aí. Faz isso aqui. Agora junta esses dois. Aqui. E esse aqui. Uh, dá, mano. Então azul claro com amarelo é praticamente os fogos do chip. Vamos ver como é que é. Uh, haha, gostei. Caramba, então dá pra gente misturar. Tipo, a gente pode fazer um fogo só com a cor do gelé, que é vermelho e amarelo. Um laranja e vermelho, que pode ser o Cadu. Um vermelho e branco, que pode ser o do Ligons. Um branco, que pode ser o do Fix, que ele tem a roupa branca. Ah, a gente pode juntar branco e amarelo, que aí é o douradinho do F na roupa dele. A gente pode juntar o azul escuro com o vermelho, que aí é o Feuripe. O azul claro é só o Neb. O azul claro com o amarelo é o Chip. E o Tony igual é o roxo. E eu sou o laranja. Então, eu acho que assim a gente consegue as cores de todos os participantes, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Mais corante azul claro. Velho, pior que... Deixa eu ver, ó. Vamos lá. Aqui a gente consegue bastante corante vermelho. Eu acho que eu vou tentar pegar um pack de cada, ó. Já até fabriquei bastante. Fiz laranja, fiz amarelo. Fiz mais laranja do que precisava. Vamos fazer uns vermelho aqui. Ó, beleza. A gente vai precisar fazer mais. Boa, já deu um pack. Agora só precisamos do... Opa, tem até mais aqui. Agora vamos precisar aqui, ó. De um pack de roxo, um pack de azul escuro, um pack de azul claro, um pack de branco. Só que um pack de branco a gente consegue fazer assim, ó. Ou quase. Vamos lá, fazer bastante roxo. 48 roxos. Só que acabou com os azuis escuros. O bom é que aqui já tem bastante corante roxo. Que pra quem não sabe, corante roxo faz com vermelho e azul. E aqui tem flor azul e flor vermelha junto. Então é praticamente uma florestinha roxa, né? Um campo de flores roxo. Beleza, consegui bastante aqui. Vamos fazer aqui, ó. Um pack de corante azul. Fazer mais um pouquinho, que a gente precisa dos corantes azul claro. Beleza. Fiz dois packs. Ah não, velho. Usei todo o corante azul, mano. Usei todo o corante branco também, mano. Aqui a gente consegue recuperar. Ah, vou ter que pegar mais flor azul. Beleza. Consegui pegar bastante aqui, ó. Vamos lá. Um pack. Calma aí. Não, vermelho não tem um pack. Aí, um pack de roxo. Tá. Sempre vai faltar corante, porque tem que fazer... Tem que usar um pra fazer outro. Ah, então só falta alguns corantes azul e alguns vermelho. É, tá fácil. 59, 60, 61, 62, 3, 4. Aí, um pack. E, e? Boa! Então, mano. Tá completo. A gente tem um pack de cada. Boa. Agora a gente só precisa das pólvora mesmo. Só que por enquanto, é meio dia. Então, eu vou indo pra casa, guardar esses corantes. E ver como é que tá a plantação de cana ali, pra gente poder... Uh, tem neve fofa aqui. Pra gente poder fazer mais papel. Vamos lá, que eu tô chegando. Nossa, mano. Ainda bem que a carne dura mais que a batata, né? Quando eu como batata, eu sinto fome toda hora. É... Problema isso aqui, viu? Tem que fazer uma farm de vaca agora. Tá, a gente pode guardar as coisas na shulker box aqui, pra separar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mano, 7 é quase as cores do arco-íris, né, mano? A Creative Squad é um arco-íris, mano. Você tá doido. Tá bom, vamos guardar os fogos aqui também. Papel e a pólvora. Beleza. E vamos levar com a gente. Enquanto isso, a gente vai caçando umas canas de açúcar por aí. Bom, vamos lá. Já tem mais algumas caninhas aqui. Vamos pegar tudo. Alguém pegou as areias e deixou as canas pra trás. Então, eu vou rapelar as canas de açúcar aqui. Pegar o máximo que eu conseguir. E quando anoitecer, matar bastante Creeper, né? Uh, tem até uma vaquinha ali, mano. Tem outra vaquinha aqui. Foi vaquinha, bom? Olha o tamanho... Mano, olha o tamanho desses eucaliptos, velho. Que loucura. Que árvore maluca, mano. Aqui, tem mais cana e tem uma vila ali do outro lado. Será que alguém já explorou ela, mano? Ih, já tá anoitecendo também. Só que eu não vou poder dormir dessa vez. O problema é que eu explorar a vila durante a noite vai ser um pouco meio difícil. Eu acho que é bom eu vir aqui, rapelar tudo. E saiu quanto antes pra os zumbis não ficar matando os village aí, né? Tadinho. Então, vamos lá. Vamos chegar aqui na casa do cartógrafo. Eu acho que é esse. Deixa eu ver. É, cartógrafo mesmo. Deixa eu ver o baú. Papel. Uh, vai papel, papel, papel. Agora papel tá sendo útil aqui pra pegar nas vilas. Vamos lá. Corre aqui. Tem... Tem pão. Pão. Pão muito bom. Vou levar caldeirão também, porque gasta ferro. Ah, ah... Tá bom. Ah, velho. Eu devia ter feito uma enxada pra pegar... Uh, tem melancia, velho. Vou levar tudo. Boa. Tem mato aqui. Aqui não tem nada. Eita, eu descasquei a casa dele, mano. Aqui também não tem nada. Nada aqui. Mano, eu vou fazer... Vou fazer uma enxada. Eu não tenho nem madeira. Tá, beleza. E eu preciso de ferro. Preciso de dois ferros, pelo menos. Vem, Iron Golem. Uh, uh. Boa. Ah, dropou dois ferros certinho. É isso que eu precisava. Boa. Tá, flor não precisa mais. Já peguei os corantes. Agora vamos fazer aqui as enxadas, né, ó. Vamos fazer aqui. Stick. Mano, dropou cinco ferros. Que isso? O Iron Golem tá rico, hein. Tá bom, ó. Eu precisava pegar stick. Vamos levar tudo isso embora, mano. Bastante comida e sino. No outro episódio a gente tava demorando pra achar sino e não achou. Então vamos levar esse. Meu amigo, muita comida. E esses feno é... É... É muito bom, mano. Dá muito trigo. Você ganha mais trigo pegando feno de vila do que plantando. Tá, beleza. Acho que eu já apelei toda a vila, né. E anoiteceu e eu não tô vendo nenhum mob aqui. Mano, já tem ali, ó. Um Creeper e uma aranha. Eu só quero... Só quero o Creeper. Calma aí. Deixa eu colocar meu escudinho. Sai. Sai, aranha. Aí, aí, aí. Boa. Aê, garoto. Temos uma pólvora. Vamos lá atrás de mais, ó. O problema é que o Creeper tá sempre acompanhado com o bicho pra atrapalhar, né, ó. Agora tem o esqueleto. Ah, agora tá acompanhado de um zumbizinho, mano. Ah, não. Socorro. Uh. Foi quase, hein. Tá, beleza. Vem, Creeper. Agora o esqueleto tá longe de você. Acho que eu vou com o machado. Ah, não dropou nada, velho. Olha lá. Dois Creepers, dois zumbis. O problema é que o zumbi ele enxerga de longe, então ele... Nossa, mano. Vai vir uns três já. Tá bom, então. Vem logo quatro, cinco, seis. Meu Deus. Beleza, agora eu posso ir atrás dos Creepers. Tá, beleza. Esses zumbis me atrapalhou. Mano, da onde veio tudo isso, velho? Sai fora. Ó, tem cana de açúcar lá também. Vou lá pegar. Ó, tem Creeper. Boa. Tem três Creepers. Cê tá doido. Vou tacar o tridente nele. Ah, velho. Olha esse zumbizinho, mano. Só pra atrapalhar. Ah, susto. Calma aí. Pólvora, pólvora. Pigo, não dá pra pegar. Pólvora. Boa, cara. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Mano. As pólvora foi. Acho que 48 tá bom. Ai, ai, beleza. Terminamos, finalmente. Acho que 48 pólvora vai dar. Não sei. Tomara que dê. Porque deu muito trabalho de pegar, viu? Vamos guardar aqui as nossas maçãs. Nossas melancias. Bola de fogo. Madeira de acássia. Ferro. Não, ferro, vem cá. Graveto. Batata, vou deixar passar. Aqui no baú de minério, a gente guarda os minérios. Cadê onde a gente guarda os sinos? Vamos guardar aqui por enquanto. Feno guarda aqui, aqui, aqui. Boa. Aqui também. Papel. Pô, papel a gente vai precisar hoje. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui a nossa shulker. Pegar as pólvoras e os papéis. Inclusive, será que as canas lá embaixo cresceram? Cresceu uma. Todo esse tempo que eu fiquei fora, não carregou uma chunk, velho. E cresceu uma cana. Beleza, não. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pelo menos cresceu, né? Vai que não era nenhuma e nenhuma a gente conseguia. Então, vamos lá. Aqui. Corante, 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 corante. Aê. Agora, a gente vai fazer... Dividir isso aqui em sete, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É, vai dar pra fazer sete estrelas de cada. Então vamos lá, ó. E eu peguei um pack de corante pra isso. Ah, não, velho. Aí, boa. Sete. Peguei um pack de corante pra pólvora não dar o suficiente. Não é possível. Qual corante que falta? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É. Foi tudo. Acabou nossa pólvora, velho. Ah, não. Vou ter que ver no baú dos outros participantes. Ver se eu consigo pegar um pouquinho a mais. Vamos ver. Baú antigo do Tônigon. Os baús antigos, né? Vamos ver. Carninho de zumbi. Uma pólvora. Nenhuma pólvora. Nenhuma pólvora. Três pólvora, ó. Já tá... Já tá crescendo. É. Mais nada aqui. Aqui em cima é a caminha. É. Então não vai ter nada. Castelão do Tônigon. Nada. Nada. Vinte pólvora. Nada. É. Não tem nada. Mentira. Vinte pólvora é bastante coisa. Casa do Ligons. Nada. Tem um banner de Homem-Aranha, meu. Uma pólvora. Uh. Beleza. Mais nada aqui. Tem esse baú aqui embaixo. É. O baú foi eu que coloquei, né? Beleza. Agora. Casa do Oneb. Que é logo aqui também. Nossa. Madeira. Pedra. 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 Dezessete pólvora. Acho que vai dar bom. Casa do Gelé. Eu tenho muita coisa aqui. Vamos ver. Blocos aleatórios. Materiais. Drops de mobs. Aqui onze pólvoras. Nossa, mano. Tô conseguindo mais pólvora pegando aqui do baú dos outros do que matando o Creeper. Eu acho que eu devia ter vindo aqui primeiro, né? Vamos ver o que o Bernie tem. Tem seis pólvoras aqui. Normalmente deixa vazar pra alguns outros baús. Mano, o Bernie tem nederito, velho. Que isso? E tem corante também. Cadu. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Nada. Nada. E nada. É. Ele não tem pólvora. Tá, beleza. Eu nem vou visitar o Feu porque eu sei que ele não vai ter. E o Fix, ele mora muito longe. Vamos ver o que dá pra fazer com isso aqui. Talvez dê pra fazer um pouquinho mais de fogos. Aliás, deixa eu só testar um negócio aqui. Isso, isso. Nossa, ainda precisa de pólvora pra... Nooooh. Velho. Eu vou precisar de pólvora ainda pra fazer os fogos. Mano, pelas contas que eu fiz pra mim conseguir fazer os fogos de tudo isso aqui, eu só posso fazer mais uma estrela de fogos de artifício e esses 54 eu tenho que usar pra fazer os fogos. Então, assim. Ferrou. Tá, então vamos fazer aqui os fogos. Oh. Tem como misturar. Que louco. Ah, agora já foi, né? Nossa, eu tenho que testar isso misturado também. Ah, não. Eu acho que eu devia ter misturado antes. Deve ser o mesmo efeito, droga. Só que mais econômico. Tá, vamos fazer os papéis então. Boa, garoto. Agora, vamos ver quantos fogos a gente consegue fazer de cada um, ó. O Nerb é apenas azul claro. Então, vamos fazer aqui. Um, dois, três. Boa. Agora, com o Chip aqui. Um, dois. Porque eu já fiz o terceiro que tá aqui. Boa, tá aqui. Tá aqui? Não tá aqui. Tá e não tá. É o mesmo, só que é diferente. Vamos separar aqui. Chip. Ah, só trocou a ordem. E o Nerb? Esse aqui não tem nada. Agora, vamos lá. Tonigon. Um, dois, três. Agora, Fix. Um, dois, três. Aí, Bernie. Um, dois, três. Feu. Eita, calma aí. Aqui. Feu. Um, dois, três. Geleia. Um, dois, três. Ligons. Um, dois. Deu dois. Depois a gente tenta fazer o terceiro. Vamos lá. Ah, vamos fazer os meus aqui também, ó. Muka. Um, dois, três. Aí, Cadu e Ligons vai precisar de vermelho. Então, vou ter que fazer mais estrela vermelha aqui, ó. Vamos lá. Mais um pro Ligons. E mais três pro Cadu. Boa. Então, vamos lá fazer mais um pro Ligons. E pro Cadu é vermelho e laranja. Um, dois, três. Aê, garoto. Tá, acredito que aqui tenha todos os fogos de todos os participantes. Então, vamos agora fazer um de cada cor. Se a pólvora der. Tá, beleza. Já deu pra fazer bastante fogos aqui de várias cores. Vamos guardar o papel. Guardar os corantes. Só que eu preciso de espaço no baú. Aê, acho que assim tá bom, mano. Boa. Agora a gente tem vários fogos aqui pra colocar nos dispensers. Onde a gente vai soltar os fogos do ano novo. Com todas as cores da Creative Squad, mano. E bom, agora só falta a gente colocar os fogos aqui nessa maquinona de soltar fogos, mano. Vamos lá, ó. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, acho. Então, vou ter que dividir esses fogos em seis. Ai, rapaziada. Dividi todos os fogos aqui em cada dispenser. Agora só falta chegar a noite, mano. Mais especificamente, meia-noite, né. Então, eu vou subir aqui na montanha. Acho que aqui vai ter a melhor vista, não sei. Mas eu quero dar uma olhadinha nos fogos aqui quando anoitecer. Ah, garoto. Tá chegando aqui meia-noite, mano. Olha a lua, mano. A lua nova. Que isso, velho. Vamos ficar esperando aqui. Calma. É quase meia-noite, mano. Vai ter aqui a virada do ano na Creative Squad, velho. Que loucura. Ó, ó. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Mano. Três, dois, um e... Foi, mano. Caraca, velho. Ó, ó. Pera. Eu acho que os fogos falharam. Ah, não, mano. O que aconteceu com o meu sistema, velho? Virada do ano. Tudo errado. Tá, acabou os fogos daqui agora. Cadê o resto? Ei. Nada. Galera? Falhou. Então. Os outros fogos não apareceram, né? Falhou, rapaziada. Mas, de qualquer forma, feliz ano novo aí pra vocês, mano. A virada aqui deu meio errado, mas... Bom, de qualquer forma, fica aí de conscientização também, né? Ó, os fogos deram errado. E, então, não soltem fogos também, hein? Porque pode machucar aí o cachorrinho de vocês, mano. Tadinho do ouvido deles, velho. Eles têm a audição muito sensível. A gente solta aqui no Minecraft, porque no Minecraft não tem problema. Não faz mal pra ninguém. Então, feliz ano novo pra todo mundo. Aê! Hahaha!